Música É lá, o Natal está a chegar É lá, o Natal está a chegar Toca o sino, bling bling blong Toca o sino, bling bling blong As estrelas a brilhar Toca o sino, bling bling blong Toca o sino, bling bling blong As estrelas a brilhar Tal está a chegar Tal está a chegar Teu, teu a, o Natal está a chegar Tal está a chegar Tchau